Olha, o diretor nacional do PT decidiu, como sempre, que vai estar sempre junto com a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, na constituição desses comitês populares em defesa da democracia e pelo direito do presidente Lula a ser candidato. Mas nós tomamos uma outra decisão aqui, também muito importante, como um partido político que tem 1 milhão e 800 mil filiados e que tem inserção no conjunto dos movimentos populares, sociais e sindical, que é a decisão de constituir em cada um dos nossos diretórios zonais, municipais, estaduais, comitês pró-Lula. Porque nós entendemos que o centro da estratégia para derrotar o golpe aqui no Brasil é eleger Lula presidente. Por isso que o centro da estratégia dos nossos adversários é impedi-lo de ser candidato, porque sabem que Lula candidato é Lula eleito, porque já tem mais de 40% em todas as pesquisas. E, além disso, esses comitês pró-Lula também visam mostrar para a sociedade brasileira que, de fato, o PT não tem plano B. O nosso plano é Lula presidente. A importância da candidatura do Lula para o Brasil para derrotar o golpe e para derrotar na América Latina e no Caribe a contra-ofensiva neoliberal que se estabeleceu é fundamental, é de transcendental importância. Assistimos Honduras, o roubo pelo TSE local da eleição que o povo decidiu eleger uma aliança de oposição. Assistimos todos os ataques à Venezuela, todos os ataques ao povo na Argentina, que foi para as ruas lutar contra a reforma da Previdência. Todos esses países têm a expectativa de que a gente eleja Lula presidente aqui no Brasil, porque não só para o Brasil, mas para a América Latina e para o Caribe é fundamental o Lula ser eleito presidente da República no Brasil para derrotar o golpe, o neoliberalismo e para botar de novo no centro da política o crescimento econômico, a inclusão social e a justiça social. Por isso, Lula 2018.